Muito bem, de volta com as ocorrências policiais, a Força Tática da Polícia Militar recuperou uma moto furtada minutos após o crime acontecer na área central. No local, os militares localizaram a moto que havia sido furtada, algumas quadras acima e o criminoso teria abandonado para furtar outra motocicleta. Voltamos para as ruas de Três Lagoas, Alfredo se tem... Olha, rapaz, nós temos motocicleta e está difícil deixar estacionada aqui em Três Lagoas, hein? Deu bobeira, o compadre Lalao passa a mão mesmo, conta para a gente mais esse caso. É, Israel, é uma dor de cabeça para a gente que tem motocicleta, às vezes quando ela está com a bateria fraca, ou às vezes a gente precisa fazer ali alguma coisa com a motocicleta para ela pegar, às vezes a gente precisa fazer aí pegar no tranco. É um suador danado e esses malacos, rapidinho, em dois minutos, até menos, eles conseguem desmontar o farol, fazer a ligação direta ou às vezes mesmo com a chave mista da partida e levar a motocicleta. Por volta de 22 horas, a Polícia Militar, por meio da Força Tática, foi chamada para comparecer na rua... Na Avenida Antônio Trajano, perdão, aonde uma motocicleta Suzuki IE 125 teria sido furtada. Lá os policiais encontraram essa motocicleta que teria sido abandonada pelo criminoso. Criminoso isso, que após furtar a moto na rua Orestes Prata Tibérias, também na área central, percorreu ali aproximadamente 200 metros, abandonou esse veículo e furtou uma outra moto e levou essa motocicleta, deixando a primeira furtada no local. Agora a polícia procura por esse criminoso para tentar aí fazer a prisão dele, recuperar essa moto que teria sido furtada. A segunda moto furtada não foi divulgada, é o modelo, mas tem que ser uma CGTAM. E a polícia agora tenta fazer a localização, a identificação e a localização desse criminoso para que o mesmo responda pelo crime praticado e para dar dor de cabeça e prejuízo para a sociedade. Porque motos como essa, há um tempo atrás, eram furtadas para serem desmanchadas. Criminosos, principalmente adolescentes, furtavam essas motocicletas, desmanchavam e vendiam as peças no mercado negros. Quando algumas motos estavam em bom estado de conservação, elas eram furtadas e mandadas para os países vizinhos, onde eram dadas como pagamento por entorpecente. Agora essas motos são furtadas, onde elas são descaracterizadas e muitas dessas integram aquelas motos barulhentas que chamam a atenção por conta do barulho excessivo. Já que eles vão perder, é para detonar mesmo, eles acabam furtando de trabalhadores, pais de família que utilizam para ganhar o pão de cada dia, para poder cometer as barbáries no trânsito, fazer os crimes de trânsito e também a perturbação da tranquilidade, já sabendo que vão perder e é para detonar, para acabar. Então eles não se importam de quem eles estão furtando. Se é de um trabalhador, se é de alguém que está usando aquele veículo para levar o pão para casa, para poder ganhar o dinheiro para comprar medicamento para a família, às vezes não se importando com a pessoa com que eles estão dando prejuízo. Infelizmente, essas motos estão tendo essa finalidade aqui em Trasagos e em muitas cidades, aqui em volta de Trasagos, onde essas motos acabam sendo utilizadas para serem depenadas ou às vezes descaracterizadas para serem colocadas no ralo por criminosos de Israel.